É o item de número 9, processo número 48500-0104 de 2016, recurso administrativo interposto pela NRPEG-SA em face do despacho número 241 de 2016, emitido pelas Preintendências de Regulação e Estudos do Mercado, SRM, e pelas Preintendências de Regulação do Serviço de Geração, SRG, que negou a anuência, a repactuação do risco hidrológico da usina hidrelétrica Peixe-Andical, no ambiente de contratação regulada. Diretor-relator, André Pepitone da Nóbrega. A Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, permite a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE, desde que haja anuência da ANEL com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. A Resolução Normativa 684, de 11 de dezembro de 2015, estabelece os critérios para a anuência e as demais condições para repactuar o risco hidrológico de geração hidrelétrica pelos agentes participantes do MRE. Por meio de carta, de 4 de janeiro de 2016, a NRPEG, detentora do contrato de concessão do uso do bem público para a geração de energia elétrica nº 130, que regula a exploração sobre regime de produção independente da usina de Peixe-Andical, solicitou repactuar o risco hidrológico da usina. E, mediante despacho 241, de 2016, a SRM e a SRG, que faziam análise com o fundamento da nota técnica 35, decidiram não anuir a repactuação do risco hidrológico. Inconformada com a decisão, a NRPEG protocolou o recurso administrativo no qual sustentou que se encontravam atendidos os requisitos fixados na resolução 6.8.4.2015, em relação ao montante de energia elétrica contratado no leilão 14.2015, pois a disposição normativa estabelecia tão somente o limite para o prazo de termo de contrato, e não para início. Argumentou que o contrato vigoraria até 31 de dezembro de 2018, que a solução do problema seria aquela que conferiria tratamento ao prejuízo incorrido pela geradora em 2015, importando a comercialização de energia em 2015, e não o prazo de vigência do contrato no ambiente de contratação regulada. A exposição de motivos da medida provisória 6.8.8 continha posicionamento nesse sentido, segundo o agente. Em juízo de reconsideração, a SRM e a SRG decidiram, no centro da nota técnica 66 de fevereiro desse ano, manter a decisão. Em 7 de março, o processo foi a mim distribuído, e em 5 de maio estive reunido com os representantes da empresa, é o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, quanto aos requisitos formais, todos foram observados, tempestividade, legitimidade, interesse, logo o recurso administrativo merece ser conhecido. E quanto ao mérito, constata-se que, dos aulas, que a Enerpeixo possuía contrato bilateral no ambiente regulado, formalizado com várias distribuidoras, 271 megas com vigência de primeiro... é... com... perdão... 271 megas médios com vigência até 1 de fevereiro de 16, bem como que a geradora pelo êxito obtido no leilão número 14, que foi o leilão A-1 em 2015, comercializou 15 megas médios na modalidade com início de suprimento em primeiro de janeiro de 16 e término em 31 de dezembro de 18. E a figura 1, que está apresentada em tela, acho que demonstra bem a situação. São dois contratos. Um, que é o 271 megas que acaba em primeiro de fevereiro, e o outro de 15 megas que começa em primeiro de janeiro de 16. Preliminarmente, destaca-se que o pedido de repactuação do risco hidrológico apresentado pela interessada foi condicionado ao reconhecimento da energia comercializada no leilão A-1, com vigência entre 1 de janeiro de 16 e 31 de dezembro de 18, como ativo de 2015. Ou seja, se o contrato começa em primeiro de janeiro, como é que ele afeta o ano de 2015? Não tinha contrato no ano de 2015. O que estava vigente no ano de 2015 era um outro contrato de 271 megas médios. Então, a esse respeito, a SRM, mediante a nota técnica 35, esclareceu que o comando do artigo segundo, do parágrafo segundo, o artigo primeiro da lei 13.203, determina que o ressarcimento do resultado do deslocamento de geração hidrelétrica é aquele que se refere à energia contratada no ACR em 2015. E, dessa maneira, a SRM, por considerar que em primeiro de janeiro de 16, como o início do suprimento do CCAR decorrente do leilão A-1, entendeu como descaracterizada a contratação de energia no ACR em 2015. Portanto, vedado o reconhecimento de ativo em 2015. Acontece que a Enerpeixe, ela tem um entendimento que não é o contrato específico. Se tinha energia contratada, mas são coisas completamente distintas. Um é o contrato de 271 megas que se encerrou em fevereiro de 16, outro é o contrato em que a empresa pleteia se qualificar, que se inicia em primeiro de janeiro de 16. Então, não tem efeito nenhum em 2015 e isso foi sustentado pelas superintendências. Então, dessa maneira, a SRM, por considerar que em primeiro de janeiro, como foi o início do suprimento do CCAR do A-1, entendeu como descaracterizada a contratação. A superintendência informou que a repactuação do risco hidrológico da interessada poderia ser reconhecida a partir de janeiro de 16, com o início de pagamento de prêmio também a partir de janeiro de 16. Informou, todavia, que como o pedido foi apresentado de forma condicionada ao reconhecimento de ativo em 2015, não havia como aprovar a repactuação solicitada de um contrato que começou em 16. A superintendência destacou que o fato de a interessada possuir contratos bilaterais regulados com o término de suprimento em 1 de fevereiro de 16, não alteraria o entendimento, haja vista que não haveria continuidade de contratação regulada que permitia a repactuação com reconhecimento ativo em 2015, nos termos da resolução normativa 684. E da nota técnica, transcreve-se o seguinte trecho. Ao ver da SRM, da SRG, a análise de elegibilidade à repactuação deve observar essas contratações de forma isolada, de forma que os contratos bilaterais regulados não são elegíveis em razão da data de termo de seu suprimento. Os CCARs originados no 15º leilão de energia existente, apesar de ser elegível, não constituem ativo referente ao ano de 2015, tendo em vista que começa a vigência em 16. E, dessa maneira, ao contrário do argumentado pela geradora no recurso administrativo, julga-se que não se atendeu aos requisitos fixados à resolução 684, haja vista que a norma expressamente exige que os contratos tenham vigência mínima até 31 de dezembro de 2016, o que exclui os contratos bilaterais vigentes apenas em 1º de fevereiro de 2016. Exatamente por esse mesmo entendimento, a SRM, no juiz de reconsideração, decidiu manter a decisão. E aqui a gente também extrai excerto da nota técnica 66 da SRM. Assim, por considerar acertada a decisão da unidade organizacional, deve-se manter a decisão recorrida. E, com o FUCO, em trás argumentos no que consta no processo 48.500.00.01.04.2016.185, voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela ENERPECHO, em face do despacho 241.2016, emitido pela SRM, que não anuiou o pedido de repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada apresentado pela ENERPECHO, em relação à usina Peixas de Qual, e no mérito negado de provimento para manter na íntegra a decisão recorrida. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela ENERPECHO, em face do despacho 241.2016, emitido pela SRM, que não anuiu o pedido de repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada, CR, apresentado pela ENERPECHO, em relação à usina hidrelétrica ou HEP-xangical, e no mérito negado de provimento para manter na íntegra a decisão recorrida. Próximo item.